Há muito tempo atrás eu estava lendo um livro do Keimer, um livro que me lembro que era pequenininho, que se eu não me engano é A Eclipse da Razão, e ele de maneira jocosa falava um pouco do ambiente, do apartamento dele e do fato de que aquele espaço de intimidade estava completamente atravessado em produtos de gás, de necessidade, de água e coisas dessa natureza. Hoje a gente diria cabos de internet, telefonia e por aí vai. Mas ele fazia então a reflexão humoristicamente paranoica de que de alguma forma a qualquer momento do tempo essas infraestruturas podiam servir perfeitamente aos propósitos da dominação. Quem poderia dizer que a companhia de gás não faria vazar gás na casa dele e eventualmente até matá-lo. Bom, essa percepção eu na verdade adquiri desde a leitura daquele pequeno livro e a trago comigo como, de fato, como uma categoria visual, tanto assim que fiz a separação de uma série de imagens. Aqui no caso chama-se, no meu acervo, antenas e rede elétrica. E a mesma natureza de dispositivo que está dentro das casas, de alguma forma também é existente lá de fora delas. Então existe toda uma infraestrutura urbana que fica à nossa vista, que torna possível o nosso modo de vida. As antenas de celular, por exemplo, são coisas às quais a gente não presta atenção, mas sem elas, obviamente, não haveria essa conectividade à qual nós estamos expostos. Mais que isso, toda a parte de energia elétrica, isso suporta os servidores, toda a carga, que as baterias que são renováveis em termos de energia, mas precisam da energia elétrica para se verem carregadas. De modo que, no final das contas, a gente também se vê tomado por essa infraestrutura, por esses dispositivos técnicos, por esses elementos tecnológicos. E a nossa vida, como no caso ali do Huckheimer, no seu apartamento, ela fica vulnerável a isso. De modo que, a meu juízo, é importante, sempre muito importante, fazer uma reflexão sobre a natureza da técnica. Ela não está dada de antemão, seja no sentido positivo, seja no sentido negativo, mas ela percorre muito rapidamente esse caminho que vai da emancipação à sujeição e vice-versa. E, além do que, produz curto-circuito, de tal forma que, de repente, aquilo que, em tese, deveria servir para nos dar liberdade, no final das contas, acaba provocando novos modos de escravização, que é muito do que se fala hoje, por exemplo, com relação aos dispositivos móveis, que nos tornaram disponíveis para o trabalho em qualquer lugar e a qualquer momento do tempo. Deixo esse pensamento para vocês, concluo lembrando que é mais uma categoria visual e, portanto, cai na editoria de fotografia aqui do canal. E, por fim, eu agradeço a gentileza de vocês de me ouvirem tratar dessa questão. Um abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.